Salve, salve, império neutro Sabes falar grego? Mais ou menos conheces o alfabeto? Sabes qual é a letra que aparece primeiro? Alfa, a marca do nosso império Somos lords por mais que não concordes Sem carros de luxo andamos em potes fortes Consagramos a primazia com a manhill nos acordes Desprezas no início e depois, ambas quando descobres Estamos à frente, nós determinamos o trilho Nutrimos um pelo outro o amor entre o pai e o filho Provoca um de nós se queres saber como somos Unidos, império é laranja e nossos gomos Focados nos objetivos de prioridade alta Quando prestamos serviços líricos queremos ser alfa Continuamos unidos em direção à repauta Escolhido para isto em nome do império Muitos escolhidos mas poucos têm talento Tropa bem treinado com flexões e muito bate Palavras encomendadas nos livros da Xiana Não somos os melhores, tá claro e é verídico Não querem aceitar-nos e escutam-nos escondidos Deixamos pegadas a cada passo que nós damos Alfa o primeiro, cadê os vossos álbuns? É impossível ter um álbum em Moçambique Invertemos o cenário, Joker disse ou não disse Missão impossível, todas mentes limitadas Muitos são os perdedores, perguntem o da cama Alfa primogênito, filho de três progenitores Deve estar um como parteiro no hospital do império No buff de mutantes com base, pins e estéreo Isto veio pra ficar, isto veio pra marcar Alfa, camon, é melhor acreditar São niggas com postura, que trazem muita experiência Joker, Drift e fechadura, este é o produto da paciência A esperança não acaba, porque temos perseverança Misturamos os elementos e ganhamos muita confiança Tivemos o vendaval, agora apareceu a bonança Que se mostra muito trabalho, alegramos a toda criança Falamos do dia a dia, de tristeza e de alegria Oferecemos sabedoria, mostramos que temos categoria Albi, preparamos o Espírito Santo Com versículos gloriosos, te oferecemos um bom descanso Ele para uma cadeira, de nós todo dia Escuta bem esta melodia, que traz o espírito da harmonia É o primeiro dos primeiros, que veio pra ficar Império Neto na casa, vai te levantar Ouviram?